Abra para a sessão perguntas. Sim, até perguntas, embora que nós aqui já... Ah, e uma coisa, outra pergunta aqui, a número 15. É rentável viver na Rússia para os estrangeiros? É, tem tanto estrangeiro aqui. Eu gosto de dar sempre o exemplo do... A gente somos exemplos disso. Sim, sim, sim. Eu gosto de dar o exemplo do Léo. O Léo tá lá, o Léo já tentou, abriu três cafés. Sim, ok. E agora conseguiu firmar em um. Ok, tá bom. Um pequeno, agora ele já rendou o segundo. Ok. Ele tem um açaí e café. Sim, ali nós fomos, né? Os dois agora são dele. Ok. Depois de muito esforço, muito difícil. Quer dizer, ele tem mulher russa, mas tem dois restaurantes, né? Sim. Então, dá para empreender. Todo o Brasil, claro. Dá para empreender. Ele traz a picanha, traz o Guaraná. Léo! Tem gente que vem, tá... Léo e a Yana. E a Yana. Exatamente, então... Um abraço aí. Dá para ir. Tem vários brasileiros que estão bem aqui, né? Sim, sim, sim. Dá para empreender aqui, dá para viver bem aqui. Então, olha, estava vendo o conselho aqui do nosso amigo Cacau? Aqui, muitas das vezes, não se firma só aí, pensar que o mundo é só aquela. Você pode sair e vir aqui na Rússia também e se dar bem. Ou em outro país, né? O mais importante é ter força de vontade, garra, saber que vou vencer, vou aí, vou vencer. Sabe de uma coisa? Eu, quando... Eu até ainda não contei aqui um pouco. Eu terminei em 2004, 2010, né? Em 2004 eu vim, 2010 depois fui. Fiz um concurso público lá no Ministério da Cultura. Comecei a trabalhar no Ministério da Cultura, né? E tive lá o meu espaço. Todo mundo, chefe, chefe, está lá à vontade. Mas, às vezes, eu estava me sentindo com alguma coisa. Você sabe, uma pessoa, quando você é uma pessoa criativa, fica sempre num lugar... É difícil, você quer expandir sua arte. É complicado, é muito complicado. Você quer expandir, você quer... E o trabalho não me fazia lá muito bem. As pessoas reclamavam. Eu não gosto quando a pessoa reclama muito. Quando a pessoa reclama muito, isso... Energia negativa, isso é contagioso. Depois de um tempo, você também começa a reclamar da vida. É, 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 é verdade. E eu, depois, eu vi, pesei os pouzos contra, eu disse, não, vou, 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 vou. Vou arriscar de novo na Rússia. Vou, vou, vou na Rússia. E vamos fazer a nossa vida lá. Mas, antes disso, também eu saí bem, escrevi o documento, fiz uma carta para a ministra lá. Aceitou que eu saísse de um Peru um determinado tempo, né? Porque, pela legislação angolana, depois de três anos efetivo no ministério, você pode sair e o teu trabalho fica lá preservado. Isso durante aí uns 10, 12 anos. Sério? Que legal, isso é bom. Mas o salário não cai, cortam logo. Cortam. Cortam logo. E aí eu saí. Saí. Mas qual era a linha que eu queria? Eu não queria fugir da linha aqui, do meu ponto de razão. De vir aqui morar na Rússia, né? Sim. Vim aqui na Rússia e... E, opa, estou bem. Ah, e tem um amigo meu que me perguntou, mas você vai viver na Rússia? Como é que você vai viver? O seu trabalho está aqui. E eu lá em Angola, naquele tempo em Angola, estava bem. Em Angola não tinha essa crise que tem agora. As pessoas estavam bem quando eu saí. E muitos até falavam, ó, esse cachorro, parece que não está bem. Está saindo na Rússia ali no frio. Mas agora as pessoas já começam a ver que, pô, esse cachorro tem uma outra visão. Tem uma outra... Muitos querem sair. Porque a crise, a crise... No Brasil também, muitas pessoas querem sair. Crise que está tão alarmante. Muita gente está saindo. E teve um amigo que me falou... Ah, eu falo, você vai na Rússia, como é que você vai viver? Eu falei, eu sou dessa resposta. Quando você é talentoso, você nunca vai morrer de fome. Em nenhuma parte do mundo. Exatamente. E é, é dito certo. Estamos ali. Talentoso e trabalhador e honesto. É, é, é. É isso aí. Mas quando você queria... Você queria, certo? Sim, sim, sim. Queria casar comigo? Eu te falei que eu vou viver na Rússia. Sim. Ela... Sim, quando nós casamos... Fala sim. Ela... Mesmo já quando nós nos conhecemos, ela estava dizendo... Não, eu vou em África, não vou em África. Olha, até uma... Ela falou... No bairro onde eu cresci, é no Sambizanga. Sambizanga, em Luanda, os bairros que tem mais bandidagem é Sambizanga e Kazenga. É mesmo? É isso mesmo. Pergunta aí, irmão. É o... É o... Você... Então, eu não sei se... Então, eu não sei se... Então, eu sou Kazenga. É o mais perigoso onde tem bandidagem e você ali... Você fica... Você tem que ser macho, né? Tem que ser macho, tem que ser macho padrão. E... E eu cresci ali, na boa, normalmente. E depois eu cresci... Luanda? Luanda, Luanda. E a Cristina, ela disse... Capital é Luanda, sim? Sim, capital da Angola, Luanda. A Angola tem 18 províncias, sim. 18? 18 províncias. E... É... E uma das coisas que ela fez, mas não aceitar vir, querer vir em África, nós assistimos ao filme Diamante de Sangue. Já viste esse filme? Diamante de Sangue do Leonardo DiCaprio. Eu vi no filme, sim, no cinema, e eu chorei muito. Ela chorou. Nós vimos ali, não. É um filme que apresenta as... Do Quênia, que o... Ah, esqueci. Esse filme aí do Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, sim. É. É um filme muito... Muito forte. Muito forte. Aí um do... Vou ver os... Sim, porque ele falou que isso tudo é verdade. É verdade. Eu já tava lhe preparado psicologicamente... Eu lhe preparei psicologicamente... Pra lá, pra ela chegar... Assim... E ficou com o tempo. Ela fica, acho que lá, quanto tempo? Três horas. Hã? Três horas? Três horas, não. Anos. Anos. Ah, três anos. Três anos. Mas eu viajei sempre. Ela viajava... E fazíamos negócio, comprávamos aqui perfume, ela compra roupa, trazia lá pra vender, fazíamos esse business. Business, é. E nós também somos memos de business, e é essa cena. E lá, às vezes, vê assim, muito de lixo, eu falo, alô, lá tem muito de lixo assim, baratas. Eu disse, é merda? Baratas boas, hein? Primeiro dia, quando eu... Chegou? Chegou? Entrei na casa de banho, fechei a porta assim, eu vejo barata. Voou! Eu gritei, notou da sua pisana, assim. E para de rato! Oh my gosh! Mesmo assim, ficou três anos. Ficou, aguentou... Não, depois... Ficamos ali um tempo, mas depois alugamos, quando comecei a trabalhar, alugamos uma casa já na ilha de Luanda, onde já tem a Mara Bela Vida, está perto da praia. Eu ia trabalhar, ela, às vezes, passeava, ficava lá. Tem muito estrangeiro lá? Tem, ela tem muito estrangeiro. Tem, tem, tem. Mas quando eu vivi lá, eu não sabia muitas pessoas russas. Agora eu sei que tem uma comunidade... Comunidade, no contacto, contacto. Contato. Antes, internet não foi... É bonito lá, né? Sim, sim. É o... As praias são legais. As praias são legais. São legais. Sim, sim. Sim, sim. Mas é uma das coisas que tem muita saudade mesmo, a praia lá. Sim, praia é só o peixe. As comidas, os mariscos, a igreja trazia. As coisas vão gostar muito do Brasil. Sim, sim. Tem que ir no Brasil. Claro que eu vou gostar, tem que eu vou gostar. Sim. É isso. Então, agora, vou falar aqui quais são os planos agora. Agora vocês que estão aqui com a tua esposa, né? A Tata. Um beijo, Tatinha. Ei, Tata aí. Taduzca. Ela também tem que vir aqui depois. Tem que vir. Ela vai fazer um podcast também, vai vir. Não tem problemas. Agora foi feriado, vai voltar às aulas. Ela trabalha numa grande multinacional de remédio. Ok. E ela vai preparar tudo. Mulher, manicure e tal. Eu entendo, sim. Na próxima ela vai querer vir. Ok, muito bom. Então, ah, e uma coisa, agora nós tocamos aqui na Tata. Na Tata. Ah, Tata, Tata, desculpa. A Tata. Mas por que Tata? Tata é o nome russo? Tatiana. Tatiana. Ah, vocês falam Tata. Agora eu não me busco. Não, não. Mas você já é que é da... Mas a gente... O que é Tatiana? Fala Tati. A Tati. Eu tenho, ó, minhas irmãs. Eu tenho uma cunhada, é a mulher do meu irmão, que se chama... Uma cunhada chamada Tati. E a minha noiva, Tata. Opa, você tá com... E as três são Tatiana. Você tá com as três Tatiana. Isso é... É, é místico. É, é místico. E você também sabe, também, um místico, também, a Cristina é do dia 12 de setembro, a mãe é do dia 12 de setembro, a avó é do dia 12 de setembro, também. É, é isso aí, uma questão... Ah, eu queria... Quando você sabe ter uma esposa, ou mulher, ou de uma outra... De uma outra... Nacionalidade. Nacionalidade. Qual foram, mais assim, na vossa relação, as coisas que... Em vez das relações, por exemplo, a Cristina, se formos, a vez eu te perguntar, qual foi, assim, a dificuldade entre nós, porque culturas diferentes... É, muito. Podes falar, dá vontade, pode falar, e... Tem muito. Qual é, assim... A diferença sobre culturas? Não, a diferença nós já soubemos, mas, assim, na... O que... O que... Muitas das vezes, o que une e o que... Não sei se você vai fazer a primeira pergunta. Fala, Russo. Qual é a diferença? A diferença? A diferença, mais do... Não, do que umaiktinha. Что именно, como tim供 chama, não, para angola ou para os angolanIT dedicados, se for menos e mais pode falar? Eu já vou falar, como filosof, fai, Juo. Er... E o Kakao também vai falar, se for a diferença... Até a pergunta pode ser A diferença entre a mulher russa e a mulher brasileira Melhor pergunta Deixa que eu ensino a primeira Tem muita coisa Não podes falar E as pessoas Sentem isso só Nos primeiros Primeiro ano Primeiro e segundo Primeiros anos Tem angolanos E russos A diferença sobre o ritmo da vida Primeira coisa Porque quando eu faço tudo Mais rápido O Rodrigues Mais lento Eu não gostei disso Eu não entendi Mas quando É do nosso país Também? Um pouco, sim Minha outra mulher também foi falar que nem você Era mais rápido Mas eu Quando vejo os brasileiros Penso que vocês Um pouco diferente Dos angolanos Eu Meus amigos aqui Que já foram para mim Falam Cacau Você é muito rápido Você não é que nem um brasileiro Muitas Minhas amigas Natacha Lena Olga Sasha Catulo Já foram para o Brasil Sim Elas me chamam de Cacau Cacau Você não é brasileiro Porque eu chego no horário Eu sou responsável Eu sou sempre ajudando Continue Você falou É muito difícil Angola E toda a cultura Eu entendi dele E por isso Ele também falou Ok Se você quiseres Viver aqui na Rússia Comigo Eu aceito Mas Primeiro Vamos viver lá Algum tempo Isso foi bom Sim Eu quero que você Vais ver Minha cultura Meu país Sim E depois você vai me entender bem E eu vivi lá E depois Penso que isso Foi um bom Tipo, a recheinha Uma boa experiência Sim, sim Agora Cacau Conta aí Enquanto eu estou Sim, você falou bem Por exemplo Quando eu fiz No primeiro vídeo Com a Olga Do Brasil Ela falou Você não é brasileiro Primeira vez Você faz um mês No horário Ela marcou A 1 E eu cheguei Era 15 Ou 10 para a 1 Ela falou Parabéns Você não é brasileiro Você chegou no horário Mas esse ritmo é verdade Nosso ritmo é diferente As pessoas que foram para o Brasil Falaram Poxa Eles estão Meio devagar Não Aqui as pessoas são dois Trabalho Estudar Pagar conta Trabalhar Sempre pensando No próximo final de semana Eu entendo você Entendo você E sobre mulheres russas Eu acho que estão um pouco parecidas Mulheres brasileiras são fortes Mulheres brasileiras Cuida de filho Cuida de casa Cuida de marido E as mulheres A minha tata A tata é muito rápida Ela já pensa Ela anota tudo Mas isso aqui é um presente Esse é um presente Da mãe da Cristina Que me ofereceu Um presente aqui E com um livro A tata é assim Ela é economista também Você é economista? Sim A tata também Ela anota tudo Cal Sua aula das crianças Sua aula dos seus shows As aulas do condomínio das americanas Tudo ela anota Você vai ouvir Você vai ouvir Obrigado As canecas já estão limpas também Você queria botar? Ah, então tá bom Vamos aí Nós não temos esse show Deve ser Aqui, né Estou aqui Ah, vindo Vindo Nunes nos dias Então vai Então é isso Ela anota tudo Então ela já é Precavida de tudo Ela já sabe o que vai fazer Na próxima semana Já separa tudo Por exemplo Como ela vai ficar em casa hoje Ela já preparou tudo Para segunda-feira Acabou o lockdown Acabou o Feriado Sim Segunda-feira Já tá tudo A roupa dela O que ela já vai fazer No trabalho Então ela já separa tudo Tudo com Um troco de nota Isso é muito bom Mas quando Quando você escreve Alguma coisa Você pode fazer Mais Mais Tipo a zadat Como você quer Zadat? Mais consciente, né? Sim Você já sabe Que vai fazer tudo Sim Ok Então Eu não entendi bem Falaste aí Da diferença Mas assim Também A diferença Entre as mulheres russas E as mulheres brasileiras Os pontos Onde que você vê Tocaste Eu até falei Estava fazendo um pouco aí Falaste que tem Até a tua mãe Uma guerreira Muitas mulheres As mulheres Também são guerreiras Eu acredito que é de Angola também Claro Sim, sim Eu falei que somos Quatro, né? Somos quatro Não, espera aí Se formos a contar Irmão Do casamento Do seu pai e sua mãe Ah O meu são quatro Ah, também somos quatro É Todos homens Domingos Todos homens O meu são dois homens E duas mulheres Francisco, Domingos Eu e o Lito Paulo Paulito E a O Lito Paulo Cara, um Um abraço aí pra ele Que tem quem tá a ver aí Um abraço, família Eu sou o Nilton Meu irmão Nilton Andréa, Adriana E Antônio Então, é isso Elas são o meu De ter força, né? De lutar pela família Ok É E tudo que as mulheres russas Sofreram na guerra Nossas avós, as tias Os maridos foram Então, vem de tradição Ok Então, as russas são muito fortes Ok E as brasileiras também Também são muito fortes Também como as mulheres Também angolanas São bastante fortes E cuidam muito bem Aguentam bem a família A família, né? Encontram Protegem, né? Sim, também tem isso Mas se formos a ver Se formos a ver um pouco Aqui nem quero tocar muito Na negatividade Porque isso também é interessante Saber outra cultura E viver juntos Sim, sim, sim Isso também interessa Sim, agora tenho aqui também Outra pergunta No Brasil também fazem pedido Como em Angola Eu, por exemplo Eu fui lá A tradição do Brasil Quando você quer conquistar uma mulher Você tem que ir na mulher Tem que ir na mãe Fazer um pedido Para os pais? Sim Ah, tem, tem Mas o pedido como é que é? Nós chamamos Na nossa tradição de Angola Temos o alembamento Alembamento Chama-se alembamento 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 Dá para fazer um moço, né? Alemba, alemba Alembamento Nós temos essa cultura Você vai A mão da filha Mas eu estava quase Me mostrando por dentro Quando eu tive que fazer O alembamento Alemba, alemba Alemba, alemba Alemba, alemba Sim, eu estava a dizer Nós temos essa cena De fazer Mas só que também Angola muitas vezes Exagera nos pedidos Às vezes os pais Na outras famílias Pedem um boi Um boi grande Grave Porque antes tinha isso Alguma coisa parecida, né? Ah No Brasil No Brasil também tem isso Sim, sim No Brasil também tem isso Eu acho que tinha Vocês me corrijam Nos comentários Que tinha que fazer Uma oferta Para pedir a mão Não tem isso Se eu tiver enganado Me corrija Eu sei Que eu vi que meus irmãos Foram fazer O Diego, por exemplo Quando foi pedir A mão da Priscila Minha cunhada Ele falou Que estava muito nervoso É um jantar que faz Sim, sim, sim Todo mundo na mesa A família toda E em um determinado momento Ele vai falar Viu no Abrilão? Comenta Antônio Ele vai Ele vai E fala com o pai Tem que baixar Meu bem Fala Pai Eu queria pedir A mão da sua filha Em casamento Você entendeu? Sem paro É porque a rosca Está em... Traz aqui o coco Se não Ei, filho Você não quer sair Não quer que nós te bebemos Cuidado com a roupa Então é isso Faz um... E aí? Como é que você está? Tudo na paz? Estão ali? Está... Está mais fortinho Não, gente Está mais fortinho Obrigado Então no Brasil também A questão de alambamento Também tem Mas já não é É um jantar Acho que é um jantar Ah, um jantar No caso do meu irmão Foi um jantar Ok Ele teve que pedir a mão Da minha cunhada Eita noz Oi, vê Não sei se esse aqui Eu ouvi um que você gosta Vocês gostam Ah, esse é Paulo Slav Você gosta Prova lá Vamos dar aqui um tchim-tchim Vamos Cristina, esse aqui Tocou pelo meu É meu Até o som está saindo Está aqui Estamos ao vivo Estamos ao vivo Está bom Está bom Está bom Está muito bom Muito bom Vamos fazer mais um brinde Aqui Vamos cá E depois não vou te estudar Pirilite E a ponta por ali Então vou te dar aqui Dá vai tchim Para nem mais Agora se for Você jogou Angola jogava carta Você joga carta Não Loto Loto Tipo para ganhar dinheiro Na Mega C Não Estou a falar aqui Se for jogar loto Você sabe jogar loto Não Nunca nunca jogaste Caramba Você tem que Você é mulher depois de É da África Não Olha a Rússia Nós aqui com a família Quando nos encontramos Jogamos sempre loto em dinheiro É divertido Não sei não Tem que me ensinar É É verdade Saúde Valeu Cristina Cuidado Saúde 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 Fé Deus abençoe a todos Saúde 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 Saúde